Fala galera, aqui é o Rodrigo. Esse vídeo é para convidar vocês para o maior congresso online de BIM do Brasil, que é o ComBIM 2.0, que vai acontecer entre os dias 30 de janeiro a 9 de fevereiro. Vão ter diversas palestras com os mais variados temas. E eu vou estar dando uma palestra sobre projetos eletromecânicos no RevitMap. Vou dar dicas sobre famílias, modelagens, tudo com foco em projetos executivos. E no final vamos fazer um projetinho elétrico básico de uma residência simples, tá certo? No final dessa chamada eu vou deixar alguns trechinhos para vocês sentirem o que vai ser exposto lá, tá certo? Para participar é bem simples, basta se inscrever no link que está aqui na descrição. É um evento totalmente gratuito, vale muito a pena conferir. Compartilhe com seus amigos esse vídeo, espero todos vocês lá e um abraço a todos. A redução eu trabalho para os dois lados, né? Por exemplo, eu posso aumentar essa tubulação, colocar 200, ó. Aí ele faz para mim para o outro lado, tá vendo? Sem problema nenhum. Posso voltar aqui. Tem aqui um outro flange, um flange de pescoço, por exemplo, tá? Que é um outro tipo de flange. Bom, aqui eu posso fazer um T. Tá? Posso clicar aqui e fazer uma cruzeta. Deixa eu voltar aqui. E aqui o circuito 2, esses três pontos aqui. 127 também. Ele já joga para o meu QDC. Bom, agora eu tenho que colocar os pontos de comando, que é os interruptores. Eu venho aqui. Pode ver que eu não uso nada, baseado em faz. Tá? Barra de espaço, ele gira para mim. Posso colocar aqui. Vem aqui. Draw Conduit. E vou colocar aqui meu eletroduto no superior. Pronto. E vou colocar aqui meu eletroduto. 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 E vou colocar aqui meu eletroduto.